O SBT Brasil de hoje começa com um assalto a shopping no interior de São Paulo. Os bandidos invadiram uma loja de celular e roubaram mais de 100 aparelhos, que juntos são avaliados em cerca de um milhão de reais. Três suspeitos foram presos em Minas Gerais. A polícia agora tenta localizar mais dois integrantes da quadrilha. O assalto aconteceu no início da noite desta sexta-feira, neste shopping em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, cinco criminosos entraram no centro comercial, como se fossem clientes. Foram até o quiosque, onde são vendidos aparelhos celulares, e anunciaram o assalto. O local fica próximo à praça de alimentação. Para não levantar suspeitas, os bandidos agiram com tranquilidade, não mostraram armas e pediram para que os três funcionários continuassem atendendo normalmente. Em seguida, obrigaram o gerente a abrir o cofre e entregar os itens da loja. Os produtos roubados foram colocados em uma bolsa e a quadrilha foi embora, levando diversos produtos. Entre eles, 116 aparelhos celulares, avaliados em aproximadamente 10 mil reais cada. A polícia foi acionada. Essas imagens mostram dois PMs subindo a escada rolante do shopping à procura dos suspeitos, que já tinham fugido. Os veículos utilizados pelos criminosos foram localizados em extrema, no sul de Minas Gerais, a cerca de 32 quilômetros do assalto. Em um deles, estavam três suspeitos que foram presos. 115 celulares foram recuperados. Localizaram armas também e drogas junto com esses indivíduos. Não estamos colhendo as informações, mas tem histórico criminal, inclusive de roubo. São pessoas fora do município de Bragança que vieram para cá. Em nota, a Samsung, responsável pelo quiosque roubado, disse que está colaborando com as investigações. Já o Bragança Garden Shopping, também por meio de nota, diz lamentar o ocorrido e que prestou todo o apoio necessário ao logista e seus funcionários. A polícia acredita que os presos fazem parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime e não descarta a possibilidade deles terem participado de outros assaltos semelhantes ao que aconteceu no shopping em Bragança Paulista. No Brasil, o número de roubos de celulares novos e usados vem crescendo. Ainda, segundo a polícia, isso acontece porque existe um grande mercado de repasse desses aparelhos roubados. São produtos com uma liquidez fácil no mercado informal e tem uma facilidade grande de venda. Pessoas, infelizmente, compram esses produtos um pouco mais barato para ter alguma vantagem. Falar que comprou um celular um pouco mais barato e são celulares bons, de marca, e isso que motiva.